Olá você do Signo Sagitário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a sua leitura da Café Mancia, a sua leitura da Borra do Café, para esse mês de outubro de 2019. Vamos ver aí quais são os conselhos, avisos, previsões aí para vocês através da Café Mancia. Vamos mentalizando aí, né gente, desde já, vocês estão vendo aqui que a nossa xícara está limpinha, né, sem café nem nada, né. Então, vamos já colocar aqui o café e vamos já mentalizando positividade aí para esse mês de outubro, para vocês o Signo Sagitário, né, enquanto a gente coloca aqui o café, vai mentalizando, vai pedindo todo aquele esclarecimento, toda aquela luz, para que esse mês de outubro seja excelente para vocês, tá bom. Vamos lá, mentalizando. Bom, vale a pena lembrar que essa leitura, a leitura da Borra do Café, é uma leitura geral, tá, para várias energias, para várias pessoas, pode ser que o que sai aqui não seja o momento que você está vivendo, pode ser sim, se isso acontecer não tem problema, dá uma conferida também no seu signo ascendente, no seu signo lunar, tá, e também não se esquece de olhar também o nosso vídeo do seu signo para o mês de outubro, através das cartas, tá bom. Então, dá uma conferida lá no nosso canal, nos nossos outros vídeos, que nós temos aí outras, outros vídeos, né, outras recomendações para vocês de vídeos aí, para que vocês vejam outros conselhos, tá bom. Então, vamos lá, vamos, desde já, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe, fique à vontade, tá bom. Vamos lá, vamos ver o que se formou aqui na nossa xícara, vamos ver aqui o que nós temos, e vamos fazer aqui a leitura para vocês, para esse mês de outubro. Olha só, vocês do signo sagitário, eu vejo muitas oportunidades surgindo em várias áreas, tá, como se você, é, tivesse tranquilo, e as coisas fluindo, as coisas acontecendo, e a oportunidade chegando, tá, logo, logo no início do mês mesmo, você já vai ter algumas oportunidades, você que está desempregado, você que está pensando em investir, você que está pensando em, é, colocar um negócio próprio, tá, sugiro aí mais oportunidades para vocês, muitas oportunidades, é necessário, né, importante aí você agarrar essas oportunidades com unhas e dentes, tá bom. Então, esteja atento, esteja atenta, sempre, sempre, né, observando, tá bom. É um mês onde muita coisa vai acontecer rapidamente, tá, é um mês que tende a ter uma energia bem dinâmica, é necessário você se adaptar a algumas, algumas mudanças que podem acontecer aí, esse mês de outubro, tá, adaptação, é, é muito importante. Na parte do dinheiro, eu vejo, eu vejo que vai ter algumas questões de dinheiro, não é que seja ruim, vai ser bom, sim, mas muitos de vocês estarão com o sentimento de poupar, né, observar o que você ganha, o que você ganhou, tá, e vai tentar poupar de alguma forma aí, né, é, quando receber o dinheiro, principalmente se for dinheiro extra, né, guardar, já pensar já no finalzinho do ano, né, nos gastos que você vai ter no começo do ano, então muitos de vocês já vão estar aí nessa expectativa, tá bom. Então, isso é muito bom, isso é bom porque isso ajuda vocês a avançarem, né, em muitas questões e evitarem alguns, alguns problemas financeiros, alguns problemas de falta de dinheiro, né, que isso pode, de alguma forma, contribuir, né, pra um ano, o ano começar ou bem ou ruim, depende do que você, o próximo ano, 2020, né, começar ou bem ou ruim, né, depende do que você tá, das escolhas que você tá tomando agora, né, nesse final de ano, então vamos se preocupar com algumas questões, tá, não que sejam preocupações exageradas, mas tendo sempre muita cautela, muita paciência aí pra resolver tudo direitinho, tá bom. Bom, eu vejo um período, assim, de um certo clima de tristeza, né, como se você estivesse passando por uma situação onde dificuldade, dor, né, são bem comuns, né, mas eu digo pra você o seguinte, toda aquela dor, toda aquela mágoa, sei, todas as questões que de alguma forma te machucam, tá, tendem a ser finalizadas, tendem a ser dado um passo à frente, tendem a ser superado, tá bom, e é isso que exige de vocês aí, é superação, se você sofreu, se você passou por algum momento difícil, algum momento de dificuldade, tá, é superação, vamos superar o que vocês conseguem, tá bom, pessoal do signo de Sagitário, vamos superar aí, que tem muita coisa boa aí pra vir. À medida que você se supera, que você supera algumas questões aí chatas, algumas coisas difíceis, algumas dores do passado, né, as coisas tendem a se encaminhar novamente, né, no seu caminho, nos seus objetivos, seus objetivos tendem a retomar, tá certo, então, é positivo, tá, esqueça o passado, esqueça dores que você viveu, e viva o hoje, né, em diante, tá bom, vamos ver aqui o que mais, no final, gente, vejo no final do mês, vejo muitas questões relacionadas a alegrias, tá, felicidades, comemorações, tá, vocês comemorando de alguma forma aí com alguém, com a família, ou até mesmo somente com amigos, pessoas próximas mesmo, tá, talvez no ambiente de trabalho aí tenha alguma meta que seja batida, tá, tem alguma coisa aí que vai animar, né, você e outras pessoas, então vejo alegria, comemoração também, tá, certo, no final de mês, no final do mês, tá, as coisas bem encaminhadas, você que tá pensando em abrir um negócio, é positivo, tá, é positivo, as coisas se encaminharam da forma como você tá planejando, pra alguns de vocês aí, muita atenção, em alguns detalhes, nesse mês, com relação a magia, tá bom, tem algumas questões aí de magia, não sei, como se alguém tivesse feito magia pra alguém, né, você se sentindo desconfiado, desconfiado que foi feita alguma coisa, que foi feita alguma, algum trabalho, alguma demanda pra você, tá bom, no geral, um mês bom, um mês bom sim, muita coisa boa aí pra acontecer, e vamos aguardar, né, isso, você é do seguinte, Sagitário, você gostou aí da nossa leitura, se gostou, ó, deixa seu like, comenta, compartilha, tá, fica à vontade, não se esquece de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrita, ativa as notificações aí pra receber os nossos vídeos, em primeira mão, tá bom, eu desejo a todos vocês um excelente mês de outubro, muita paz, muita luz, muita saúde, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, um grande abraço, e até mais, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.